Olá, vamos fazer, hoje eu vou fazer um outro vídeo explicando como pregar a bola na camisa, tá bom? Eu fiz a primeira parte, foi explicando como montar a bola, certo? A segunda parte explicando como unir o ombro, fazer, montar a frente da camisa, né? Agora, terceira parte eu vou pregar agora, tá bom? Então vamos lá, ó, só que é assim, a minha máquina é muito barulhenta, em todo vídeo eu vou falar agora porque eu não posso fazer nada, tirar minhas máquinas tudo são barulhentas, entendeu? Tem outras máquinas, mas também são barulhentas e entre elas a que eu mais gosto é essa, tá bom, gente? Mas é assim mesmo, então vamos lá, tá? O que que vamos fazer primeiro? Primeiro, vamos pegar a camisa, ó, tá aqui, certo? Vamos pegar a camisa, vamos colocar frente com frente, ó, frente com frente, certo? E unir aqui, ó, temos que colocar certinho, ó, aqui na cava da manga, vou explicar, tem que colocar certinho, tá? Ó, costura com costura, tá? Tá bom, ó, ó, tá bom? Tá bom? Prego o alfinete, tá bom? Prego o alfinete aqui, ó, deixa eu mostrar bem, tá bom? Costura com costura aqui também. E aqui também, ó, na gola, porque se não, aí quando dá o pique lá, vai ficar torto, então é mais seguro colocar aqui. Quem já tem prática, não há necessidade, mas a pessoa que não tem prática, tem que fazer isso até pegar a prática, tem que fazer isso até pegar a prática. E quando vocês forem fazer, não deu certo? Faça de novo, persiste até conseguir, tá bom? Ó, tá, ó, coloquei e prendi tudo, ó, tá preso o ombro aí, ó, tá bom? E aqui também, ó, frente com frente, ó, aqui também tem que dar certinho, ó, tem que dar certinho, não pode sobrar, assim, porque se não vai ficar torto, vai ficar torta a camisa no pescoço, tá bom? Tem que ficar certinho aqui, ó, aqui. Agora, o que que vocês vão fazer? Vão, vai dar o pique, ó, deu o pique, ó, todo esse processo só pra fazer o pique, pra quem não tem prática. Agora, quem tem prática, o que que vai fazer? Ó, quem tem prática, simplesmente faz isso, ó, mede aqui, ó, sim, segura, bonitinho, bem seguro, ajeita direitinho aqui e dá o pique, tá? Ó, tá bom? Então, vamos lá, vamos pregar agora? Ó, é, antes, deixa eu explicar. A gola também, ó, é assim, ó, vai no ferro, passa, tudo bonitinho, né? Aqui, tá com essa caneta, porque eu marquei pra explicar. Essa camisa aqui ninguém vai usar, então não tem problema. Quando eu montei a gola, eu expliquei que sobrava isso aqui, ó, pra pregar na gola, né? Este pano aqui, ó, dobrou a outra parte, e essa parte que sobrou, tá? É o que vai pregar na gola. O que que eu fiz pra poder... Quem não tem prática, vai no ferro, passa, deixa sobrar o tecido, ó, quem não tem prática, tá bom? Pega uma régua, põe aqui em cima, bem encostadinho aqui, ó, essa régua não vai dar pra ver, mas bem encostadinho aqui e faz um risco de caneta, tá? Por isso que tem que pegar um tecido, uma chita, qualquer coisinha, é... pra poder fazer, pra poder aprender. Aí passa a costura retinha, pra quando vocês forem entregar na camisa, seguir esse risco, pra não ter problema de ficar torto e quando for fazer o pês-ponto, a costura aqui não sair fora, tá bom? Também vocês podem usar, sabe o que pra aprender? PNT, compra PNT, que é baratinho, tá bom? Sim, aí o que que acontece? Dobra ao meio também, tudo bonitinho, põe um certinho aqui, 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 a pontinha aqui, tudo bonitinho aqui dentro, ó. Essa aqui também tem, aqui também o tecido, ó, tudo tem que ficar certinho. Aí, o que que acontece? Vem aqui ao meio e dá um pico, tá? Agora, vamos pegar a camisa, vamos abrir a camisa, ó, abre, assista o vídeo, gente, até o final, tá bom? Ó, tá? Ó, eu passei o risco, tá bom? Ó, tá tudo sujo de camisa, pra eu mostrar pra vocês. A gente vai pegar esse pique do meio, vai unir aqui, ó, no pique do meio das costas da camisa, tá bom? Ó, prega o alfinete, ó, tá bom? Ó, uniu. Só a parte de baixo, a parte de cima não, tá? Aí, vai pegar aqui, ó, bem encostadinho, aqui, ó, bem encostadinho aqui, tá? E vai colocar aqui, também, ó, retinho aqui, tá? Tá? Na, na, no revel da camisa, tá bom? Deixou encostar lá perto, ó. Ó, aqui, põe aqui, ó, bem certinho, ó. Ó, essa pontinha aqui com a outra da gola tem que tá igualzinha, pra não dar problema no tamanho da frente da camisa, tá bom? Ó, aí, ó, colocou bem certinho, ó, viu? Aí, prega o alfinete, põe o alfinete, tá bom? Faça do mesmo jeito o outro lado, ó, coloquei, tá? Aqui, não tem problema, depois... Aí, vem aqui, faz a mesma coisa, ó, pega esse lado aqui, encosta aqui, ó, bem certinho, tá? Bem certinho aqui, tá? Não pode sobrar pra lá nem pra cá, senão vai ficar uma ponta, tem que ficar certinho, tá bom? Aí, prega o alfinete. Como eu já tenho prática, eu não uso alfinete não, eu vou direto, mas é pra prender tem que ser assim. Aí, pega aqui, ó, no meio, aqui, ó, faz isso, tá? Direitinho. Eu costumo dar um pique aqui. Aí, põe aqui a metade no... Põe no ombro. Aí, vai aqui de novo, ó, segura aqui. Segura aqui. Segura aqui no meio, segura aqui e faz isso, ó, tá? Se... Aqui tá no alto, aí tá difícil pra mim, tá bom? Ó, prega certinho aqui, ó. Ó, tem que ficar assim, ó, certinho, ó. Tá bom? Então, vamos pegar aqui o alfinete. Ó, gente. Tá bom? Será que deu pra entender? Acho que deu, né? Agora, vamos passar uma costura aqui, ó, no risco, tá? Vamos lá? Só que, quando vocês forem costurar, põe a agulha, não põe aqui não, ó, porque quando vocês forem costurar, sai do lugar. Então, põe um pouquinho só pra frente, aqui, ó, mais ou menos, um meio centímetro pra frente. Aí, quando vocês der o retrocesso, aí fica certo, tá bom? Bom, isso é quem não tem prática, tá? Agora, quem tem prática, por isso que tem que pegar a prática. Tem que fazer, errou, desmancha, faz de novo até pegar a prática, tá? Eu vou ensinar com prática já, tá bom? Pega aqui bem no cantinho, ó, põe a agulha bem no comecinho mesmo, tá bom? Ó, vou colocar a agulha bem no comecinho. Melhor assim, né? Ajeita direitinho pra poder não sobrar, não pode sobrar. Vai com a mão, tá? Coloca a agulha aqui, ó, e vai com a mão. Isso, passa, passa mais ou menos uns três pontos. Agora, pega a gola, aqui tá o meio da gola, ó. Aqui tá o meio da gola, né? Você pega aqui, puxa aqui, ó, pra ficar igual as duas partes, pra ficar igualzinho aqui, tá? Aí puxou, agora solta aqui, ó, solta, aqui tá a costura do ombro, ó, costura do ombro, segura aqui no ombro e solta, ó. Por que que você vai soltar? Porque você já fez isso, já tá igual. Ou então alinhava, tá? Passa o alinhado, tá bom? Ó, segura aqui, solta, abre a bola para cima, senão vai pegar a bola, tá bom? Ó, não pode pegar a bola, segura, vamos lá, retrocesso, ó. Ó, pronto. Chegou no ombro, tira o alfinete, vai de novo no meio da bola, ó, no meio da bola, segura. Pra vocês pegarem trás, porque vai ser rapidinho, tá bom? Segura, tira o alfinete, ó, e vai. Vai ficar certinho, tá? A mesma coisa faz aqui, ó, pega no final, segura, depois vai até o ombro, tá? Segura. É só pra poder ficar certinho, tá bom? Senão pode sobrar alguma coisa aí, depois vocês vão ter que desmanchar pra poder colocar no lugar. Ó, ativou o alfinete. Ativou o alfinete direitinho, ó, com calma, com paciência, tá? Ó, aqui. Continua o alfinete pela ponta, tá? Ainda não posso tirar, porque ainda falta muito, ó. Isso, agora eu vou tirar, ó, não tem mais perigo, tá faltando aqui um centímetro. Tirei. Não tem perigo mais, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, aí, isso, agora retrocesso. Tá bom, gente? Ó. Ó. Tá, ó, ficou certinho, não deu prega, ó. Ó. Aí, ó, pregou. Olha aqui, ó. Certinho, tá? Certinho. Deixa eu ver o outro, pra eu não conferir. Ó, também certinho. Deixa eu virar. Ó, costura aqui, quer ver? Ó, a costura. Certinho aqui, ó, com a costura. Tá bom? Agora, o que que vamos fazer? Vamos despontar. Ó, deu certinho, não tem perigo, ó. Agora, ó, tranquila. Quem também não tem prática, pregue o alfinete aqui, ó, no meio, ó. Só pra segurar, tá bom? Se quiserem fazer um alinhado, pode. Agora, o que que vamos fazer? Eu vou fazer esse desponto de cima primeiro. Eu não faço esse de baixo. Eu faço esse baixo por último. Primeiro eu faço isso. Como? Eu vou começar... Eu não começo daqui, porque fica arremate aqui, esquecei. Eu vou começar, mais ou menos, ó, os quatro dedos. Aqui. Ó, eu não começo aqui, porque faz o retrocesso aqui, esquecei aqui. Então, eu vou medir aqui, mais ou menos, os quatro dedos e vou começar daqui. Procurando colocar em cima da costura aqui, ó. Tá bom? Ó, aqui ó. Em cima da costura, tá? Isso aqui, ó. Porque vai passar uma costura fininha aqui, tá bom? Primeiro eu vou começar daqui, vou dar a volta, passar aqui e depois aí eu vou... Aí depois... Ó. Ó. Eu vou começar aqui, vou passar a costura aqui, vai, vai, vai. Chegando aqui, volta ela e vem e o arremate vai ser aqui. Tá bom? Então, vamos lá. O segredo aqui é procurar colocar em cima da costura. Tá bom? E se ela estiver bem passadinha, não vai dar problema. Tá? Vou ajeitar direitinho aqui, ó, a ponta. Bem certinha, tá bom? Se a linha aqui não ficar muito certinha, vocês me desculpem. Porque a gente... Às vezes acontece, porque a gente tá explicando, mas a gente não tem aquele tempo pra poder caprichar. Tá bom? Tem que ser caprichado, viu? Porque se eu for fazer uma camisa particular, eu vou fazer uma caprichada. Porque senão o cliente não volta. Ó, procura colocar direitinho aqui em cima da costura. Ó. Mais ou menos aqui uns quatro dedos. Que seja. Então, vamos lá. Aqui tem que ter calma, tá? Ó, devagarinho. Não há necessidade de correr. Se a gente não tiver paciência, se não tiver amor, tiver vontade de aprender, aí fica difícil de assistir um vídeo, né? Mas se tem amor e tem vontade de aprender... Ó, aqui ó, vocês passam... Então, se tem vontade de aprender, aí assista que é o final. Aqui, ó, se você tiver dificuldade, ó, passa com a mão, ó. Pega a mão, vai lá na roda da máquina e vai, e vai até... Ó, vou fazer pra vocês verem. Tá? Ó, até... Tá bom? Aí, ó. Passei com a mão, tá? Só pra vocês verem. Agora, ó, o que que vamos fazer? Vamos seguir... Ó, vai passar por cima aqui, ó. Não é que dá gole, é aqui, ó, do pé de bola, tá bom? Em cima do pé de bola. Aqui, ó, tem que ser devagarinho. Ou que tenha prática, ou que não tenha, tem que ser devagar. Ajeita aqui direitinho, ó. Tá, gente? Ó. Se não ficar bonito, eu já falei. O cartão da costura é o capricho. Quando eu compro uma roupa pra mim, que às vezes eu costuro, mas eu... Às vezes eu vejo uma roupa e eu gosto, eu compro. Eu olho primeiro o acabamento. Agora sim, vamos fazer essa, tá? Vamos procurar por em cima da costura. Em cima. Tá bom? Ó. Agora eu vou tirar o alfinete do meio que eu coloquei. Pronto. Vamos devagarinho. Com calma. Pronto. 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 Agora, como eu falei, se não ficou legal, tá, então, ó, tá bom, ó, espera, ó, ok, ó, tá, ó o cantinho aqui, ó, não ficou legal ainda, mas dá pra passar, tá bom, aqui, aqui, ó, tá, gente, ó, agora vamos ver aqui, ó, porque tem que pegar, ó, essa costura aqui não fica, é, essa fica bem mais bonita do que essa aqui, que é essa que a gente não tá vendo, né, por isso que tem que ter cuidado, porque, ó, deixa eu pegar aqui, tem que pegar, ó, não pode passar fora, ó, tem que pegar, tá vendo, por quê, ó, aqui passou fora um pouco, ó, por quê, É como eu falei, eu não tô tendo tempo de caprichar, tá, ó, é até bom, porque aí eu mostro pra vocês, ó, aqui, ó, não pegou em cima, tá, ó, daqui, aqui, não pegou em cima, O que que eu vou fazer? Eu vou desmachar, só que é assim, por isso que tem que ter cuidado, porque a costura não pode ser emendada, aqui, ó, se eu for desmachar, eu vou desmachar toda a costura que eu passei, em volta toda, ó, essa costura toda que eu passei, por quê? Porque eu não me gosto de emendar a costura, então, por isso que eu procuro caprichar, pra poder não acontecer isso, tá, foi bom, porque, aí eu já explico, tem que ficar assim, ó, e pegar assim, ó, toda, entendeu? Então, gente, é isso, espero que vocês entenderam, que aproveito, posso aproveitar alguma coisa, né, É, é um jeito que, é meu jeito de ensinar, é esse, é, tô aprendendo ainda, é, lidar com o YouTube, eu, devagar, eu, eu chego lá, tá bom? Então, por hoje, é o que eu vou, por aí, por esse vídeo, é o que eu vou fazer, é só essa gola, aí eu vou vir com outro vídeo, Explicando, é, explicando, a pregar, a manga, e o fechamento, tá bom? Ó, tá? Olha lá, deixa eu direitar aqui, ó, tem que ficar bem bonitinho assim, tá bom? Ó, ó. Aqui, ó, o fechamento, Tá bom, gente? Até... E Deus abençoa a todos, tá? Até o próximo vídeo. E Deus abençoa a todos, tá bom? É, só, ó, ó. Não, tem, ó. Não, não tem, ó. E aí, ó, ó.